Você consegue ouvir? Sou o pastor Mauro Jorge, que era ajudado na fé. Tiago 1,19 diz, Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Todos, sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para ficar com raiva. Essas palavras têm um significado profundo em relação à comunicação e ao autocontrole. Primeiro, prontos para ouvir. Nos lembra da importância de ouvir atentamente antes de responder. Muitos conflitos e maus entendidos podem ser evitados se realmente ouvirmos os outros. Segundo, tardios para falar. Nos ensina a pensar cuidadosamente antes de falar. Palavras têm poder e é muito prudente escolher nossas palavras com sabedoria, especialmente em momentos de raiva ou emoção. Por fim, tardios para ficar irados. Destaca a importância de autocontrole emocional. Permanecer calmo em situações desafiadoras nos permite tomar decisões mais sábias e manter relacionamentos mais saudáveis. Em resumo, Tiago nos lembra da importância da escuta ativa, da escolha cuidadosa das palavras e do autocontrole emocional. Princípios que nos levam a uma comunicação mais eficaz e relacionamentos mais harmoniosos. Meus amigos e meus irmãos, obrigado por curtir e seguir. Abraços a todos vocês.